Olá, olá pessoal, eu sou a Lulia Laje e esse aqui é o Vemos em Arte, um canal que tem como objetivo ter um pouquinho de visibilidade feminina para a história da arte e esse é o nosso primeiro vídeo do VEDA Vlog Everyday April, pois sim teremos vídeo todos os dias aqui no canal em abril e que o deus Apolo da arte nos ilumine para conseguir levar esse objetivo adiante. Se eu falhar, me desculpe desde já, mas o objetivo é não falhar e não, não é pior de primeiro de abril, é verdade, farei esse desafio para ter um pouquinho de mulheres artistas para você durante o período de isolamento. E vamos já começar continuando nossa série sobre as mulheres do impressionismo com uma impressionista sérvia, a Nadezda Petrovic. Filha de professores, o pai inclusive de professor de artes e uma de nove irmãos, entre eles um escritor, a Nadezda nasceu entre os dias 11 e 12 de outubro de 1873, não sabemos a idade certa, lá na Sérvia. Ela foi educada numa escola só para mulheres, onde ela se formou em 1891 e começou a dar aulas em 1893, aulas de artes também. Até que ela ganhou uma bolsa de estudos do próprio Ministério da Educação Sérvia para estudar em Munique. E lá ela estudou com um artista cujo nome eu vou colar aqui agora, chamado Enten Asbe. Ela passou um tempo em Munique, onde ela começou a ter contato com os artistas modernistas. Ela ficou encantada pelo movimento modernista e essas atitudes deles de ser um movimento de vanguarda, de não se ater a tantas regras e tudo mais, de tentar quebrar o ciclo da história da arte que tinha acontecido até então. Então, daí começaram as influências impressionistas dela. Lá em Munique também, ela chegou a ficar noiva de um funcionário público, mas o noivado não foi para frente. Eles terminaram o relacionamento porque a sogra dela queria um dote abusivo, então ela não quis e terminou esse relacionamento. Voltando então para a Sérvia mais uma vez. Ela voltando para a Sérvia, por volta de 1900, na verdade em 1900, ela começou a consumir muita arte. Não só indo em exposições ou coisas do tipo, mas também outros tipos de arte, como teatro, por exemplo. Ela em várias apresentações começou a consumir mesmo, de verdade, a estudar muitas línguas, para saber falar línguas diferentes. E foi nesse mesmo ano que ela fez a sua primeira exposição individual e ajudou a organizar a primeira exposição de arte iugoslava. Dois anos depois, ela começou a dar aula novamente, voltou a dar aulas numa escola só para mulheres de ensino superior lá na Sérvia. Começaram também os seus trabalhos humanitários. A Nedresda não só era artista, como ela é muito importante na história da Sérvia, por estar envolvidas em calos sociais rafalas à guerra. E a primeira dessas ações era uma organização de mulheres que auxiliava os servos, os servos étnicos, que eram controlados pelo Império Otomano, que foi um império gigante ali no sudeste da Europa, durou séculos e só teve o seu fim, apesar de estar em declínio nessa época, ele só teve o seu fim em 1922. E também foi engajada em outras questões patriotas em prol da Sérvia. Nessas questões que tinham ali no sudeste da Europa, é um lugar onde vários países se separaram, se juntaram durante muito tempo. Até que em 1910, ela tinha voltado para a Sérvia há 10 anos, ela foi para Paris visitar um amigo dela que também era artista. Paris, sabemos, era o berço do movimento impressionista. Ela ficou por lá há um ano, até que voltou para a Sérvia, porque o pai dela morreu em 1911. Em 1912, a mãe dela também morreu. Ela perdeu os dois, assim, em sequência. E foi nesse momento que ela se voluntariou para ser enfermeira de guerra. Atuou nas guerras dos Balcãs durante dois anos, de 1912 a 1914, assim, oficialmente. Ela chegou a receber medalha de mérito por essa atuação como enfermeira. Ela teve que fugir para a Itália em 1914, porque teve um ataque na Sérvia, mas não ficou muito tempo foragida também. Logo ela voltou para a Sérvia, mas também não ficou muito tempo, porque ela morreu em 1915, um ano depois dessa fuga de febre aftosa. Ela morreu na história de Varevo, que é, inclusive, cenário da maior das suas obras-primas em 1915, como eu já dito. Aos 41 anos foi uma vida curta, mas essa atuação, não só essa influência na história da arte Sérvia, por ser uma mulher modernista, que brusou bastante, que teve uma certa relevância. Mas também a sua atuação como enfermeira humanitária. Existem movimentos, monumentos, lá na Sérvia, em homenagem a Nadezda. Ela até estava na nota de 200 dinários, Sérvia, olha ela aí, que bonitinha, ilustrando a nota do país dela. É muito legal saber que, apesar de ela não ser uma risa que a gente estuda, a gente já conheceu muitas mulheres impressionistas, mas as poucas que a gente conhece eram francesas ou tiveram sua carreira na França. E Nadezda era uma mulher de um país um pouco mais recluso, com questões bem particulares, que dentro do país ela é muito reconhecida. Além de ser claramente impressionista, nós vemos as diversas características do movimento das obras dela. A gente vai ver agora as obras, que são os borrões de tinta e uso de luz e sombra e impressão de cor, essas coisas. Ela também, essa última obra dela, que é a obra-prima do hospital, é considerada uma obra pós-impressionista. Ela também tem muita influência falvista. O falvismo é um movimento artístico que usa temas dramáticos, com um uso exacerbado, exagerado e muitas cores. A gente fala que o cupismo usa de formas geométricas, o falvismo usa de cor. E vocês vão ver agora nas obras dela que elas são um pouco diferentes realmente das microlícias que a gente estava acostumada, que usavam todos aqueles tons leves para retratar o movimento, aquela coisa caseira, porque elas não tinham muito como pintar paisagens como os homens incluístas, de um modo geral, faziam. Mas a Anadésida é um pouquinho diferente. Ela pinta muita paisagem, aí tem que ver se é pelo estilo de vida certo, talvez eles tivessem mais liberdade para as mulheres, não sei. Ou talvez porque ela correu muito atrás disso, ela não se casou com essas coisas, ela não era uma mulher tão tradicional. Já começa vendo muito aí as cores, gente, que tem amarelão, azulão, marronzão, tudo muito on. Ela usa isso muito e ao mesmo tempo a gente também consegue ver que não é tudo porrado, que ela não pega uma cor que pinta. São várias corzinhas que vão te causar impressão, que é daí que vem um dos motivos do nome impressionismo. É sempre a impressão que o artista quer causar expressa na tela. Esse autorretrato é de 1907, eu comecei por ele para vocês verem uma vez que é ela mesma. Mas agora nós vamos fazer uma coisa meio cronológica aqui. Praia em Bretagne. Isso é difícil falar francês, imagina a série, viu? Tem cores bem acesas, até não tá tanto quanto vocês vão ver nas últimas obras dela. Esse período é quando ela voltou pra Cerro e saiu de Munique e voltou pra casa. Os navios no Sava, essa já tem umas cores um pouco mais fechadas. Já lembra outras obras impressionistas que nós vimos em outras artistas aqui. Mas ainda assim, novamente, paisagem, que é muito legal. Eu acho que talvez essa seja o melhor exemplo do movimento das obras da Nandésita. Resnick também é uma paisagem. E apesar dela ser uma parra impressionista, por ter as características estilísticas, ela já tá bastante falvista aí também, né? As cores já tão bem acenas, bem... Muito verde, muito vermelho, ainda mais cores complementares. Essa obra é de 1905. E agora, um pouco mais pra frente, em 1912, Ksenia Atanasievich. E provavelmente já falou o nome dessa moça toda errado. Esse aí é impressionistão também. A gente não consegue nem ver o rosto dessa jovem. Parece ser uma jovem, não sei, né? De tão cheio de borrões que ele tá. Novamente ela usou umas cores um pouco mais fechadinhas, muito azul, bem frio. E acho que pessoalmente foi a minha favorita, Nandésita. Mas como vocês sabem que eu sou apaixonada pelo movimento impressionista, isso não surpreende ninguém. Essa obra é outra impressionista. Vamos fechar com a obra de arte da Nandésita, que é o Hospital Vallevo, onde ela morreu. Eu achei a data dessa obra para 1915 também, que foi o ano que ela morreu. Então, eu não sei se eles lançam a data porque estão se referindo ao momento ou se ela realmente pintou no final da sua vida. Ela é super falvista também, por ter as cores exageradas. Essa questão da dramaticidade também. Esse hospital, dá pra ver que é um hospital de guerra, inclusive. Uma coisa meio improvisada e tudo mais. Tem até as bandeiras aí no canto superior direito. Claramente, o cenário de guerra que era o cenário onde ela estava inserido. Foi uma obra super, super elogiada pelo seu mix de estilos. E pelo retrato de momento mesmo. O momento em que ela viveu, no qual ela atuou. Ela era, na verdade, uma heroína de guerra. Dizem que a guerra não torna ninguém herói, mas a Nandésita era. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados que agora nós vamos começar a falar das influências norte-americanas. E não na semana que vem, não no mês que vem. Amanhã! Eu vejo vocês amanhã por aqui. Até lá. Bye, bye.